Quando pedi vir fazer a licenciatura em Química aqui na Faculdade de Ciências, não fazia a mínima ideia que estava a tomar uma das melhores decisões da minha vida. Naquela altura, se gostavas de ciências, só havia duas profissões, ou ias para engenheiro ou ias para médico, nem pensar-me em outras coisas. Mas eu queria mais, queria perceber como é que funcionava o mundo, como é que funcionava a matéria, o que é que era a vida. E também queria ter uma profissão em que pudesse aplicar esse conhecimento para melhorar o mundo. Eu queria contribuir, nem que fosse um pouco, para melhorar o mundo. O meu nome é Olália Pereira, eu sou a diretora da Licenciatura em Química e hoje estou aqui para te falar sobre o que é que a Licenciatura em Química pode fazer por ti. A Química, hoje em dia, está na base da solução de muitos dos problemas que mais afligem a humanidade, como uma melhor saúde global, acessível a todos, mas também mais personalizada, ou a busca de fontes de energia alternativas e sustentáveis, na proteção do ambiente, dos recursos naturais, na busca de melhores alimentos e também alimentos que permitam alimentar toda a população global, em questões de segurança, na busca de soluções para o impacto das alterações climáticas, que já se está a sentir fazer, ou na busca de materiais sustentáveis, por exemplo, de polímeros biodegradáveis, que possam substituir os plásticos atuais e que possam evitar a poluição que se está a observar nos oceanos. Se estas questões te interessam e te preocupam, se queres de facto contribuir para as resolver, pode ser que tenhas um perfil químico. E o que é que é isso? Se és curioso, criativo, se te preocupas com o futuro da natureza e do mundo, da nossa sociedade, se gostas de ciências e tecnologias, se gostas de trabalhar em problemas reais, interdisciplinares e em equipa, e se desde pequenino que gostaste de fazer experiências, então este é o curso para ti. O nosso objetivo na licenciatura em Química é formar profissionais de sucesso, com as competências técnicas e também humanas, necessárias para contribuir de uma forma positiva para a nossa região, para o nosso país, para a nossa sociedade global. Para isso, aliamos dois fatores que nos parecem ser os mais importantes. Aliamos práticas pedagógicas excelentes com o conhecimento científico e tecnológico avançado. Os nossos licenciados são reconhecidos pelos seus empregadores, como pela sua elevada capacidade de análise crítica, de resolução de problemas e também pelas suas competências técnicas e científicas. Mas também acreditamos que todos os químicos são unidos e que devem desenvolver o seu potencial de uma forma diferenciada. Por isso, o nosso curso, além dos alicerces de Química, Matemática e Física, que são indispensáveis para um bom químico, dá-te a oportunidade de escolheres quase um quarto da tua formação. Podes escolher especializar-te numa área da Química ou podes escolher uma área interdisciplinar. Tens aqui alguns exemplos de áreas em que temos formação disponível a partir do segundo e no terceiro ano. Mas também podes decidir fazer uma formação complementar em qualquer uma das áreas científicas da Faculdade de Ciências. Outra coisa em que acreditamos é que a melhor forma de aprender é fazer. Por isso, cerca de um quarto das nossas unidades curriculares são exclusivamente laboratoriais. Um bocadinho, aliás, um bocadinho mais do que um quarto. Praticamente metade são unidades curriculares que têm uma componente teórica, mas aliam também uma componente laboratorial. E menos de um quarto são apenas teóricas. E para complementares a tua formação prática, no terceiro ano podes escolher fazer um estágio numa empresa, em que é um semestre, ou então um projeto de investigação e desenvolvimento num dos centros de investigação do Departamento de Química e Bioquímica. Mas antes do terceiro ano também podes já começar a fazer ciência, já a preparar-te para fazer química à série. podes concorrer a um projeto extracurricular. Estes projetos são experiências em que o estudante é integrado numa equipa de investigação, num projeto já em curso, podendo assim contribuir e começar já a aprender a fazer e ter uma experiência de trabalho real em química. As nossas infraestruturas estão preparadas para este forte componente laboratorial, quer a nível dos nossos laboratórios de investigação, que estão equipados com instrumentação avançada e tal de qualidade, quer a nível do edifício, que têm salas, laboratórios amplos, onde é possível ter aulas laboratoriais com instrumentos, toda a instrumentação necessária para uma formação em química atual. Nos nossos centros de investigação, que são dois, o Laboratório Associado para a Química Verde e o Centro de Química da Universidade de Porto, ambos classificados como excelentes pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, faz-se uma investigação científica e desenvolvimento tecnológico de nível internacional e em variedíssimas áreas. Vou apresentar apenas alguns exemplos, mas poderás encontrar uma descrição mais detalhada na página da web de qualquer um destes dois centros. Começo pela área da saúde, onde o nosso grupo de bioinformática se dedica ao desenvolvimento de tecnologias computacionais para descobrir novos fármacos. Por exemplo, para estudar quais serão os medicamentos que podem ser mais eficazes para tratar a Covid-19, este é um dos sujeitos que está a correr neste momento. Ou para selecionar enzimas que possam ser utilizadas para remover os microplásticos dos oceanos e, portanto, fazer remediação ambiental. Mas depois do computador é preciso passar para a prática e é exatamente isso que o nosso grupo de química medicinal faz, desenvolvendo no laboratório novos fármacos para doenças variedíssimas, como aqui neste exemplo para a doença de Alzheimer, mas também para câncer e outras doenças neurodegenerativas e não só. Outro dos nossos grupos de investigação dedica-se à química dos alimentos. Por exemplo, neste projeto pretende-se valorizar resíduos agrícolas, desenvolvendo métodos de obter produtos que depois podem ser utilizados na indústria alimentar. Aqui nas fotografias está identificado o seu uso de decorantes como aditivos alimentares para dar cor a gomas, mas também podem ser utilizados como produtos nutracêuticos. O que é que é estes produtos nutracêuticos? Produtos nutracêuticos são aditivos alimentares que se podem adicionar, por exemplo, a bolachas, de iogurtes, etc., e que permitem ter uma ação farmacêutica. Por exemplo, há algumas coisas já no mercado, não é? Por exemplo, iogurtes para baixar o colesterol ou pode melhorar a saúde em outros aspectos. E nesse sentido, estes produtos naturais podem ser fontes muito ricas em nutrientes e em fármacos que podem, de facto, melhorar em muito a nossa saúde e o componente nutricional da nossa alimentação. Outro projeto muito interessante é o desenvolvimento de embalagens alimentares ativas e inteligentes. O que é que são estas embalagens alimentares? Estes são embalagens que substituem os lugares plásticos, que se baseiam numa economia não sustentável, baseada no petróleo, por polímeros biodegradáveis, de origem natural. Mas, além disso, o que eles fazem é, são modificados, estes polímeros são modificados de forma a que possam proteger melhor os alimentos de degradação. Mas, têm ainda mais, isso é parte de serem arquivos. Minha parte de serem inteligentes é que, além disso, o que podem fazer também, e o que fazem também, é dar a indicação de quando os alimentos começam a degradar. E, claro, isto é uma forma que pode contribuir e muito para a segurança alimentar. Outro dos nossos grupos de investigação, e uma área que é muito ativa no nosso departamento, é a área da nanotecnologia e bionanotecnologia. Vamos apresentar aqui alguns exemplos. Este é de aplicação para têxteis inteligentes. Por exemplo, aqui o que temos são têxteis que mudam de cor por estímulo à luz, mas também temos projetos a decorrer, por exemplo, para a impressão de circuitos integrados em têxteis na nossa roupa, o que quer dizer que poderemos utilizá-los, por exemplo, para coisas como monitorizar o nosso estado de saúde, ou coisas tão simples como a nossa roupa avisar-nos como é que estará o estado do trânsito mais logo ou à noite. Outro exemplo que temos é a utilização de nanomateriais de carbono para o tratamento de águas, exatamente um dos recursos que está em perigo e que é urgente encontrar novas formas de tratamento que nos permitam utilizar e arranjar água potável de uma forma eficaz e de um baixo custo. Também a nanotecnologia tem sido muito utilizada para o desenvolvimento na área da saúde, para o desenvolvimento, por exemplo, de biosensores para diagnóstico rápido. Por exemplo, como estes novos testes que há para a Covid-19, que as pessoas podem saber o resultado ao fim de 30 minutos e não ao fim das 12 horas, como existe no teste, não é necessário, não é? No teste tradicional. Estes são alguns exemplos de investigação, mas além deste ambiente estimulante do desenvolvimento tecnológico que podes diferenciar na licenciatura em Química, vais também ter a oportunidade de desfrutar da oportunidade, de passares um período de tempo numa universidade estrangeira. Podes fazer isso de duas formas. Podes usar o programa Erasmus. No programa Erasmus, podes passar um semestre numa universidade europeia e não só. Ou podes fazer isso utilizando as facilidades da Euglo. A Euglo é a European University Alliance for Global Health e é uma aliança europeia em que a Universidade do Porto é um dos parceiros, sendo os outros a Universidade de Paris-Saclay em França, em Paris, a Universidade LMU de Munique, na Alemanha, a Universidade de Zeguet, na Hungria e Universidade de Londres, na Suécia. Aqui podes fazer parte do teu curso. Ou podes, se não quiseres ter a experiência de sair de casa, podes, na mesma, ter uma experiência de internacionalização. E isto desfrutando dos inúmeros cursos que há online, atualmente já disponíveis. Cursos esses que podes frequentar e que serão depois creditados na tua formação. Depois de tantos exemplos que falei sobre investigação e desenvolvimento tecnológico, espero que já não tenhas muitas dúvidas sobre as potencialidades da química e quais são as saídas profissionais. Mas na realidade os químicos trabalham em áreas muito diversificadas. Além das áreas mais tradicionais de investigação e desenvolvimento da indústria química, de produtos farmacêuticos, por exemplo, ou em laboratórios de investigação científica e tecnológica, em centros tecnológicos, há muitos químicos que estão a trabalhar em empresas em áreas relacionadas, que muitas vezes nem sequer são diretamente ligadas à química. Há inúmeros exemplos de áreas que necessitam de facto desta colaboração de alguém que tenha uma formação forte em química. Por exemplo, estou-me a recordar que temos uma aluna, uma ex-aluna nossa, que atualmente está a trabalhar em investigação criminal na polícia judiciária, exatamente porque é importante essa formação química para o processo. Mas também temos químicos, por exemplo, a trabalharem na TAP, na gestão de resíduos e muitas outras empresas que vocês se calhar nem imaginariam. Se ainda assim continuas preocupado com o teu futuro, também fica sabendo que, segundo os nossos dados mais recentes, um ano após completarem a licenciatura, apenas 3% dos nossos licenciados ainda estão à procura de um novo emprego. Acho que vai estar bem. E resta-me agradecer pela tua atenção. Se mais tarde surgir alguma dúvida, só precisas de enviar um e-mail para o endereço que está aqui no monitor, que também podes encontrar na página da Faculdade de Ciências e eu farei o possível para te ajudar. Obrigada e até já. Muito obrigada, professora. Foi uma ótima intervenção. Espero que se tenham sentido motivados a entrar no curso de química. Fica também aqui o convite para a visita ao stand da química e aos outros stands. Em relação a questões, não temos nenhuma por parte da audiência, mas fica sempre o convite para se direm à próxima sessão relacionada com a química e também para ir incrementando todas as nossas iniciativas. Muito obrigada, professora. Obrigada. Até já. Obrigada.